Minha vida toda baseada em projeto mutante Quero dizer não tem limite pra ficar gigante Mostra seu chip e não a academia onde tu treina Status não vai te levar aonde você queira E aí galera do Chip do Sonho Você que não é inscrito aqui no canal Vai lá, se inscreve no canal Aqui tem todos os dias vários vídeos, conteúdo massa pra você Salve, salve galera, vídeo novo se iniciando aí pra vocês Tô aqui mais uma vez na academia Mas o brabo aqui, ó, o pedreirão Reipado daquele modelão E qual que é a pegada galera? Hoje eu vou tá gravando um pouco aí Alguns exercícios do treino dele E hoje eu tô percebendo o porquê galera Que quando eu vi ele na academia Tava treinando aí 3 horas 3 horas aí na academia? 3 horas No caso hoje vai ser mais ou menos essa pegada 3 horas de academia Entendeu? Eu vendo pela primeira vez Pô, eu ia julgar Pô, 3 horas na academia Entendeu? Só que o que que acontece galera? Me falaram que ele vem aqui toda noite Galera, a academia quase fechando pra treinar Eu já vi pessoas falando aqui Mano, você chegava faltando 15 minutos pra fechar a academia E você vinha, fazia os treinos na loucura Uma coisa atrás da outra Mano, então essa é a pegada galera Quando o cara é focado O cara trabalha até 10 da noite Como é que é? Você sai do curso? Isso, depois do curso Depois do curso galera 10 horas da noite A academia fecha 11 Ele vem pra cá Meia horinha pra treinar Todo dia Mano, é por isso que no dia que ele tem tempo pra treinar É 3, 4 horas na academia E treina tudo, né? Tipo um full body, né? Isso E essa é a pegada galera Então eu vou mostrar um pouco pra vocês aí Do treino que ele vai fazer hoje Mostrar o shape dele E é isso aí Vai, acompanha Não esqueça de deixar o like Deixar o comentário Seguir ele no Instagram Né? Tomina agora pra 3 mil lá Seguidores? 3 mil seguidores É isso aí galera Faz parte dessa família Acompanha o cara O cara é diferenciado E tá postando vídeo direto lá também galera Acompanha Se vocês é do meio da musculação aí Quer vídeo de motivação Cara Sucesso Só bora então Pois é galera Chegou o grande momento aqui Do supino reto 100 quilos ali Sozinho De boa Tranquilo Tranquilo Tranquilidade A regatinha tá aí Né? Sinal que o puppy tá vindo galera O peitoral dele é um ponto forte Na verdade tudo né? Ombro Bíceps E por aí vai Bora lá campeão Vê o que que vira né? Supino reto galera É isso aí parceiro É isso aí parceiro Campeão Com a ajuda É possível dar errado É possível dar errado Por muitos anos eu senti na pele O que é ser excluído pelo mundo Sempre fui subestimado Comigo aconteceu umas fitas que dariam uma trilogia Daquelas que ganham Oscar no cinema Não fui o último e nem o primeiro A grande diferença é que eu sou protagonista Rouba a cena Se o que eu faço põe a minha vida em risco Eu não hesito eu insisto nisso tudo sem problema Eu sou o mesmo que lá no passado sempre era o zoado Por geral tava preso em algemas Pra mudar esse jogo pus a vida na balança E fui blindar minha carcaça Saí da defensiva montei o meu time Eric zingando no contato me mandando as caixas Tô decisivo em qualquer campo tô no ataque No fone desse monte sei que sou o maior desse palco Vivendo como se minha vida não importasse Adulterado até os ossos Se meus ombros falassem Talvez eu deveria escutar sua opinião Tenho minhas conclusões formadas Tô fugindo de mancada Se for pra errar com as próprias decisões Se não foi fácil ter chegado até aqui Cês aí achando fácil nunca vão me ver cair Faça juíza o tal ato meu mano de persistir Ter ouvido a sua mente não espere pra agir Por muito tempo vim elaborando um plano E no fundo eu sabia era... Música... Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.